Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o Nigo Bora lá, Ferrari versus Corolla XRS Bora lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar Meu Deus, ela é linda demais Vou virar aqui pra vocês Eita tri Vamos, vamos que vamos Cadê a bicha? Olha o ronquinho dela Rapaz Vamos lá então HB20 O que é isso aí, parceiro? Aí parceiro, o que é isso aí? Vamos lá, S10 Vamos lá, bora aí meu O que é isso aí, S10? Por favor, S10 Rapaz, ela é linda demais Vamos, 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 vamos Vai, Rulux Ela tá de boa ali Tranquilinho, ó Ó o ronquinho da bicha Tem muita gente Não tá nem na frente Tranquilo Vamos, vamos, vamos Nossa, que lindo Isso aí, Rulux Isso aí, Rulux Não Não Ela passou pra direita agora Aí, Rulux Abaixa o vidro aí E aí, Ferrari Aguenta ou não aguenta? Vai Vamos andar então Vai, Fera Quero ver Aguenta o Corolla ou o XRS Vai Vai, Fera Vai Vai então, vai Manda então Vai 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 então Vai Empurra Empurra então E aí, Ferrari Dá pra Dá pra O Corolla XRS E aí, Fera? Vamos então, vai Só quero ver, vai Vai, bichão Vamos Nossa Não vai, Tchau Eita Eita, maluco Vamos, Fera Vai, vai Vai, vamos 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 por dentro aqui Vai Vamos 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 Câmara aqui Deixa eu ver se o Covino fica melhor Tá maluco, rapaz Vamos Vamos Vamos, calma Oi 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 Vamos, maluco Vamos, vamos, bora Vamos, galera Cadê? Quero ver se a Fera Acelerar Então vai Ela tá se preparando Vai Se preparando Tô esperando Vai, Neninho Vamos Eita Olha isso Olha isso Opa É o Só que eles Ticadinho que ela deu ali Já era gasosa Oh, vai Vamos Será que anda ou não anda Aguenta Corolla XRS Aí sim Aí vamos ver se os parceiros aqui Vai dar um Oi aqui Um salto Aqui, ó É bom, galera É bom, galera Tanto que a gente interessa E ainda é nóis Olha isso Olha isso Que linda Ela virou Então, galera Ela virou Ali Ela entrou ali Mas foi maneiro Foi que deu pra gravar Aí pra vocês Sensacional Rompo Demais Demais E Meu O cara viu ali Ele deu Um joia Ali pra gente Deu uma esticadinha Legal E Esse vai ser o vídeo maneiro Aí O vlogzinho Dessa semana É nóis, meu Vamos ver aí Fazer vários vídeos Corolla XRS Versus os carros Que apareceram Legal Bacana Pra gente fazer E é isso aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal De Gamer Lá também E é nóis, galera Muito obrigado Então Valeu Falou